MÚSICA Bem-vindo, King James. O que que tá acontecendo? Eu sou um desenho? Eu tô mais baixo que o Kevin Hart. Não, 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 não. O que que é a velhinha? Perna longa? Me dá um abraço, cara. Tá aqui no Mundo Luna e por quê? O cara do computador sequestrou o meu filho. Gol! Mas que Matrix doida é essa? O que que você fez com o meu filho? O único jeito de ter o seu filho de volta é você jogar basquete. Tá me desafiando no basquete? Eu tenho que montar um time masco. Você precisa? O time dos sonhos. Eu assumo daqui. Eufragino, enterra essa. Vamos tentar de novo. Pode ser. Vamos trazer seu filho de volta. Eu prometo. O que que tá acontecendo? Sou um bato psique. Eu apresento... O Espadrão Valentão. O Espadrão Valentão. Fala aí. Eu pego. Eu pego. Me pegaram. Eu não sou um bato de apostas. Mas boto toda a minha grana no outro dia. Ponto. Aí, King. Você está prestes a perder a sua família? Ponto. E tudo o que você ama. Pelo menos dissemos de boa. Ah, eu já ia esquecendo. Todos os Lunen serão deletados. Então... Vamos lá, gente. O Espadrão Lunen não desiste. Vamos pra Forca. Vamos de verdade. Você tem que ganhar esse jogo e trazer o nosso Pinho de volta. Vamos lá, pessoal. Olha como eu sei saltar. O Green Town. Quem vai entrar agora é o Coyote. A máquina tá cuspindo vários Coyotes. Bom, e o que aconteceu? Precisamos dar um gás. Uma arma secreta. Qual é, cara? A vovó tá bebendo um martini no intervalo. Ei, te odeia. Tchau, tchau.